Só se despede quem quer ficar, só encontra os olhos certos quem não é de procurar e somente negará o amor àquele que sabe o que foi amar. Sorte dos corações jovens, que aceitam o que vier, afinal, ainda não sabem das despedidas, das noites de saudade e da cerveja ruim. Tudo encaixa no coração jovem, preocupado apenas com carinhos do cabelo e companhia em dias de chuva, fazendo planos impossíveis e repetindo filmes. Não existe nada mais verdadeiro, mesmo que seja passageiro. No coração do jovem, o futuro é a próxima sexta-feira e o amor é o próximo beijo.